Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te levar para conhecer uma casa de quatro suítes aqui no condomínio Dubai Resort, na cidade de Capão da Canoa. Para quem é novo, Capão da Canoa é uma praia no litoral norte do Rio Grande do Sul e essas são algumas imagens do condomínio, que por sinal é um belo condomínio com uma bela infraestrutura. Vem comigo conhecer esse belo imóvel. Então gente, como vocês estão vendo, a casa é de esquina. Esquina com uma bela área verde aqui, ela tem uma localização nobre aqui no condomínio. Olha só que diferenciado, ela tem um pé direito bem alto gente. Alto mesmo, deve ter uns quatro metros aqui. Aqui eu estou bem no living, na porta de entrada. Tem essa bela lareira toda revestida com travertino. Gente, o diferencial dessa casa é que você, durante o dia todo, não precisa acender uma luz sequer. Olha o tamanho do pé direito, essas janelas de vidro grandes, dá bastante luminosidade para essa bela residência, gente. Então gente, é tudo integrado aqui, sala de jantar, de estar e a cozinha, tá? A estar são dois ambientes, né? Gente, olha o tamanho dessa cozinha. Já imaginou tudo isso aí imobiliado? Tudo isso aí prontinho, com granito preto. Que destaque que não dá, né? Além disso, gente, aqui a nossa esquerda, nós temos uma bela área de serviço bem grande, né? É onde também tem acesso ao pátio, uma porta aqui nos fundos dessa bela residência. Então gente, deixa eu falar pra vocês mais sobre esse imóvel, tá? Ela é uma casa de 180 metros de área construída. Ela possui quatro suítes, sendo duas americanas. E ela tá com uma condição incrível de pagamento. Você pode estar morando nessa casa, comprando esse imóvel com apenas 200 mil de entrada e saldo em 60 meses, 5 anos, direto com o proprietário, tá? Além disso, gente, esse dom desse imóvel, ele estuda receber um imóvel de menor valor aqui na praia ou capital aqui do Rio Grande do Sul. E estuda receber também um automóvel. Se você tem, pode fazer parte da entrada um automóvel, gente. E assim, pode fazer parte da entrada um automóvel. E assim, pode fazer parte da entrada um automóvel. Então você acabou de ver os dormitórios da casa, que são bem grandes, né? E agora eu quero finalizar esse vídeo, gente, mostrando aqui pra vocês a localização dessa bela residência. Ela tá num ponto estratégico aqui no condomínio. Dá uma olhada. Aí é a coda de tênis coberta. Aqui é a coda de tênis aberta e de paddle. Ali é o salão de festa. E tudo no meio aqui é infraestrutura completo. Imóvel de esquina com essa bela área verde. Se você gostou, ative as notificações, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau!